Olá meu aluno, minha aluna, eu sou o professor Fernando da AIP, esse é professor de física com uma dica muito bacana para o curso, com o curso da PRF. Hoje o assunto é efeito Doppler. O que é efeito Doppler? Efeito Doppler nada mais é do que um fenômeno ondulatório. Ele não é exclusivamente sonoro, ok? Olha só, como que eu sei que é um efeito Doppler? O que é o efeito Doppler? O efeito Doppler é a variação da frequência do som devido à aproximação ou afastamento relativos entre fonte sonora e observador. Olha aqui para ficar simples para você entender. Quando eu tenho aproximação, eu estou aqui com meu carro a pé e tem uma ambulância que está parada e está emitindo uma frequência. Se eu vou ouvir um som, se eu me aproximar, eu vou ouvir um som de uma altura. Se eu afastar, eu vou ouvir esse som de uma outra forma diferente. Se eu aproximo, o que vai acontecer? O som que eu vou ouvir é mais alto, ok? Portanto, é um som agudo. Olha aqui para você aprender. Alto e agudo, macetezinho. Se é um som mais alto, eu vou ter um som agudo. A frequência que o observador vai estar percebendo vai ser maior que a frequência emitida pela fonte sonora, ok? Se eu estou me afastando, o som que eu vou perceber será um som mais baixo. Portanto, um som grave. Baixo e um som grave, ok? A frequência do observador vai ser menor que a frequência da fonte sonora. Olha a fórmula aqui, ó. É bem simples. O ser humano aprende por repetição. Quanto mais você treinar, mais você vai aprender e vai decorar e vai memorizar essa fórmula. Frequência do observador igual a frequência da fonte multiplicado pela velocidade do som, mais ou menos a velocidade do observador sobre a velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte. Essa aqui é a tua formulazinha. Tu vai pegar essa fórmula, vai aprender ela bem bonitinho. Olha aqui, ó. A velocidade do som geralmente, essa observação, se o exercício não der, geralmente a velocidade do som vai ser igual a 340 metros por segundo. Qual o sinal que eu devo usar aqui, professor? Olha só. Não sei quando eu uso mais ou quando eu uso menos. Olha que simples esse macetezinho aqui, ó. Qual o sinal usar? Você está aqui parado, você é o observador, observador, e aqui eu tenho a fonte sonora, a fonte. Se o observador vai para a direita, se aproximando da fonte, eu uso o sinal positivo. Se o observador vem para a esquerda, eu uso o sinal negativo. A mesma coisa funciona para a fonte. Se a fonte vai para a direita, se afasta, eu uso o sinal positivo. Se ele vem para a esquerda, eu uso o sinal de menos, ok? Agora me acompanha aqui numa questãozinha que já foi questão de prova, mais especificamente da PRF de 2013. Vamos ler comigo lá. Você tem um texto ali, em cima, no enunciado, e tem a questão, que foi a questão 120. Considere que um PRF em uma viatura que se desloca com velocidade igual a 90 km por hora, olha só, 90 km por hora. Essa velocidade aqui, você tem que entender e saber que essa velocidade eu quero na unidade do sistema internacional, em metros por segundo. Fazendo a conversão, vai dar 25 metros por segundo. Se aproxime do local de um acidente, onde já se encontra uma ambulância parada, olha só, se a ambulância está parada, a velocidade dela é zero, ela está em repouso, cuja sirene esteja emitindo um som com frequência de 1000 Hz, ok? A frequência do som da sirene ouvido pelo policial será superior a 1025 Hz? Olha aqui, a gente vai discutir agora essa questão no quadro, vem comigo. PRF 2013, eu tenho o caso aqui da questão, a polícia PRF se aproximando do local do acidente, ok? A ambulância está parada, ela está em repouso, emitindo um som na frequência de 1000 Hz, olha só, 1000 Hz. Esse observador da Polícia Rodoviária Federal, que está se aproximando desse acidente, vai ouvir essa frequência, que altura? Vai ser superior a 1025 Hz? Ele quer saber. Olha a conversão da velocidade, ele deu a velocidade como sendo 90 km por hora, eu fiz a conversão, dividi por 3,6, achei 25 m por segundo. Ok, olha aqui, só a teoria por enquanto. Se eu aproximo, eu estou aproximando, aproximação, se eu aproximo, o que vai acontecer? Eu sei que eu vou ouvir um som mais alto. Se o som mais alto que eu vou ouvir vai ser o quê? Um som agudo. A nossa teoria que a gente já viu. Olha aqui, se eu aproximo a frequência do observador, ela vai ser maior que a frequência que a fonte está emitindo. Olha só, só com esses dados aqui eu mato meio a questão. Ele pergunta se a frequência vai ser maior que 1025. Eu sei que vai ser maior que 1000. Maior que 1025 eu não sei. Eu vou aplicar a fórmula. Olha só que fácil. Frequência do observador igual a frequência da fonte multiplicando pela velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador sobre a velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte. Ok? Frequência do observador é que eu quero saber. Igual a frequência que a fonte está emitindo, 1000. 1000 o quê? 1000 Hz. Multiplicando pela velocidade do som, vamos considerar 340. Mais ou menos a velocidade do observador. Olha o esqueminha, a regrinha. O observador está indo para a direita, então o sinal que eu vou usar ali é positivo. Mais a velocidade do observador, 25 metros por segundo, sobre a velocidade do som. Qual que é a velocidade do som? 340, mais ou menos a velocidade da fonte? Nem mais, nem menos, pois a fonte está em repouso, está parado. Agora fazendo essa continha simples aqui, que é só matemática básica, tá bom? Vamos fazer o que está primeiro dentro do parênteses aqui, ó. 340 mais 25 vai dar 365, dividido por 340. Fazendo toda essa conta aí, eu vou deixar para você resolver, eu vou ter uma frequência que o observador vai perceber de 1073 Hz. Portanto, essa alternativa, essa questão aqui está correta, tá bom? Deu um valor maior que 1025 Hz. Então, essa questão da CESP está certa, ok? Espero que tenha gostado da dica e aguardo você num próximo vídeo.